A Astrofesta É quando o Sol se põe que o céu ganha magia por estes dias em Castro Verde. A Astrofesta, que este ano visita à Vila Alentejana, atrai profissionais e amadores da astronomia, mas também muitos curiosos. Nós escolhemos sempre a Astrofesta para uma data próxima de quarto crescente, para encantar quem começa pela primeira vez a respeitar por telescópios. Fazer um passeio pelo céu, identificar algumas constelações, associá-las a algumas histórias que nos chegaram do passado. Palestras, cursos e oficinas fazem também parte da festa, mas são as observações noturnas do céu, com recurso a potentes telescópios, o ponto alto desta experiência. Foi um recapitular de diversos conteúdos e foi extremamente interessante e didático. Foi um refrescar de conhecimento. A primeira vez que vamos participar foi para mostrar às miúdas, para elas verem outras coisas, que acho que é interessante para elas. Mas também ficou, foi o primeiro voluntário perto do telescópio e também se admirou com o que viu. Sim, sim, é a primeira vez que estou a ver assim telescópios tão... Impressiona ver a Lua assim tão perto? Sim, é uma experiência diferente. É sempre cheiro. Acabei de mexer por aprender alguma coisa. E o que é que ao espreitar ali pelos telescópios, o que é que já viste? Já vi a Lua e as crateras e os mares lunares. O que é que vimos mais? Vimos Saturno. Achamos que é também interessante mostrar que mesmo dos locais com muita poluição luminosa é possível ver o céu, mas é verdade que tem muito mais encanto estes locais que como aqui o de Castro Verde. A Astrofesta, que começou como um pequeno encontro de amantes da astronomia, leva já 22 edições e é hoje o mais importante evento do género em Portugal. Em Castro Verde, as estrelas estão mais próximas até domingo.